E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Toma, 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 toma. Jovem de jovem, por isso que se repassa. Jovem de jovem que eu sou jovem, até que se ataca eu fazendo mais uma marcha. Oh, 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 oh. Sei que cê é jovem, só tipo 29, mas mano minha tri-fute é bem mais ainda. Enquanto nóis tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando. Faz o bom que é com o mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque. E pergunta mano, fala 300, fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente. Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nóis chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melada. Meu parceiro, o peito tá comigo, suas inocentes não tiram ela da tiada. Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba. Sabe que... O dia não é de soba, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei. Mas se tu tá comigo, você já vai se fuder. A do peito escutou, vai escutar até responder. Calma mano que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia eu souba toco de rosa porque quando chega na minha frente tá fudido. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado pra correr de mim, é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tava com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também, faz. Até porque, desculpa, mas te abacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente, patujão, porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou pra com a esperança, hoje o vent de vingança vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra acabar com esse andetique, manda trazer a cadeira. Corra! Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê pegou pra sua própria emoção. Demorou pra ser, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suplécio pra ver se a corda é pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai sear, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou, isso é que geral já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que arrima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Mas tem favor, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em 3, 2, 1. O policial disfarçado toma paz da advogada. O que é a policial assassino? Tá preso? Tá enjaulado? Pois essa que é a cena. Eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. É corona disciplina, mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora, tirar o nóis da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Ô, 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 ô. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou palco, nobra prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate. A vibe sobe pra cima, a alma desce pra baixo. Cê fala de mata a moral o tempo inteiro. Camada, essa cultura tem que me matar primeiro. Ô, 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 ô. Os sabotas já morreu, o Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Samuel, muitas palmas. É quatro, é três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Cê mandou o meu freguês. Pega de mão. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você. Toma sorte, gente. O que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu. Por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você. Tô com parte da mala. Eu nunca vi caba preta. Tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo. Toma aí, filha sonora. Eu tô apanhando. Não me bateu até agora. É mesmo, entendeu? Porque eu vim lá do sul. Não esquece que um chihuahua Morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull. E assim que cê falou. Te mando tomar no cu. Falando de filha sonora. Vai tomar no seu cu. E a rima é a filha de você voltando pro sul. Blá, 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 blá. Pacheiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daquilo eu tô te escutando. Eu nunca vi na sonora. Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Palma, torreira! Vai! Sinceramente, eu tô afim. Essa é a igreja. E pelo que isso é o reino. Mas tá tranquilo. Tem que fazer é bocado, menina. Agora você tá ligado. Eu boto. Vai te mentir. Só que eu não vou partir. Por fim, no livro. Por isso, tá te mais triste. E aí, E aí, E aí. Droga de um ruim do caralho. Tá ligado nessa saca que eu sou que a gente amassou. Tá ligado a ter balaná. Não é fim de pão. Só que é ele e agora vai te ensinando Sabe qualquer diferença, eu te arraso, tá no meu plano Seu maior campeão, o que cê fez na minha vida A minha irmã conseguiu em um ano Tá suado, hein parceira? Eu tô tranquilão, do seu corre aqui Ninguém desacredita Sinta a vitória da sua parceira é fácil Só que a vitória tá tomando o que cê nos cita Tá suado, faz o irmão parceiro tá Isso com o gatinho, então você apanha o filho Não gosta de trocadilha, então vai trocar de lugar Só que você sabe que não vai te dar meu mano Você fala, mas eu só me tá na paz Até porque é mano, ele fala, você que não que não é de tudo Ele sabe que ele vai comer uma nóis Ele tá falando que a vitória dela, ela não cita Por isso eu só digo essa voz Então eu te digo que o cavalo é em conjunto Por isso que a minha vida é a vitória para nós Presta atenção que agora sua mente é burra Ela ganhou a de quarta Porque a de segunda só toma surra Ei, você tá ligado assim na parada Sinceramente, faz alguma coisa na tua vida Depois que você se chama minha caminhada Rapazes, tá ligado nessa tinta Que eu sou soldado, eu não fico na teixeira A diferença é que você falou uma tinta E eu te explico uma noquita de uma alberra Você falou, ganhou a de quarta São de segunda, tá de brincadeira É que pra mim não é subir aqui em cima Pode que passar tudo no tenteira Demorou, eu sei que ia assinar Passa a mão, assustou o fogo Mas não adianta você vencer Se crescer na batalha Se torna a vitória dos outros Passa agora, agora Sabe por quê? Eu vou ter que cimar Realmente sem ganhar o avião pra caralho Se mandar passar na galharia Se o prazo não tivesse lá Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima, sou o HDK